Cara, se o que você tá querendo é um celular potente, porém você não pode gastar muito dinheiro, cara, você chegou no vídeo certo. Eu vou te mostrar aqui agora quais são os 5 melhores celulares gamer que são perfeitos, roda qualquer coisa e são celulares bem baratos, cara. Eu selecionei só celulares que vão de R$ 1.400 até R$ 2.000, ou seja, vai ter celular gamer aqui no vídeo que cabe em qualquer bolsa. Eu vou falar do mais barato até o mais caro. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Mas antes, rapaziada, só lembrando, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários o link de todos os celulares que eu mencionar aqui no vídeo, beleza? Então é isso, começando, eu já vou falar do Xiaomi Poco X5 5G. Uma belezinha da Xiaomi que nos últimos tempos, cara, ele explodiu de vendas porque o preço dele na internet caiu. Atualmente, ele tá custando por volta de R$ 1.400 até R$ 1.500 e, cara, por esse preço vale muito a pena e eu vou te explicar o porquê. Primeiro de tudo, ele vem com o processador Qualcomm Snapdragon 695 e tem 8 GB de RAM. Esse aí é um kit que dá pra jogar praticamente qualquer jogo atual liso e sem travar. Até Genshin Impact, por exemplo, que é um jogo extremamente pesado, roda liso no Poco X5 5G. Só que é o seguinte, como ele é um celular de entrada, em alguns jogos você vai ter que abaixar os gráficos e colocar no médio. Mas rodar os jogos, ele roda em todos os testes que foram feitos, ele mostrou que é um celular muito bom pra jogar. E o melhor, ele ainda vem com uma tela de 6.7 polegadas que tem 120 Hz de frequência. O normal de toda tela é ter apenas 60 Hz, porém alguns celulares mais voltados pra jogos, tipo esse aqui, vem com uma frequência maior. Essa tela de 120 Hz deixa a sensação de jogar muito mais imersivo. Agora falando sobre as câmeras, é o seguinte. Pra quem não sabe, a linha Poco da Xiaomi é uma linha de celulares dela muito mais voltada pra desempenho do que pra câmeras e outras coisas. Basicamente, o objetivo da Xiaomi criando um celular nessa linha Poco é economizar em câmeras e em outros detalhes do aparelho focar muito mais em desempenho em jogos. Ou seja, desse jeito ela consegue entregar um aparelho que tem um desempenho muito bom pra jogar e extremamente rápido, porém custando o menor valor possível. É basicamente um celular gamer custo-benefício, entendeu? No caso do Poco X5 5G, ele tem uma câmera traseira de 48 megapixels Full HD e uma câmera frontal de 13 megapixels Full HD também. São câmeras boas? São. Na faixa de preço deles são boas câmeras, porém o aparelho é muito mais voltado pra jogos, entendeu? Agora, olha só que interessante. Como a gente viu, o Poco X5 5G já é um ótimo aparelho pra jogar, custando na faixa de R$ 1.400 até R$ 1.500. Porém, se você puder investir um pouco mais, aí tem o Poco X5 Pro 5G, que é a versão melhorada dele e consegue ser bem mais rápido ainda. Mesmo com uma diferença de preço que nem é tão grande assim, o Poco X5 Pro 5G tá custando por volta de R$ 1.300 até R$ 1.800. No quesito desempenho em jogos, enquanto o Poco X5 que eu falei antes, tem o Snapdragon 695, o Poco X5 Pro já vem com o Snapdragon 778G, que é bem mais rápido, não tem nem comparação. Além disso, a versão Pro também tem 8GB de RAM, mas vem com memória RAM Plus de 5GB, totalizando 13GB de RAM. Só que, cara, aqui vai uma dica. Quando você ouvir falar que o aparelho tem memória RAM Plus, essa memória RAM Plus funciona igualzinho à memória RAM normal, porém, ela é bem mais lenta. Ela é nada mais, nada menos que o espaço interno do próprio aparelho que ele mesmo pega e transforma em memória RAM. Resumindo, a memória RAM Plus é extremamente útil se você for jogar um jogo muito pesado, porém, na hora que você for comprar um celular, se preocupa muito mais com a memória RAM normal. Enfim, outros detalhes interessantes do Poco X5 Pro 5G é que ele também tem uma tela AMOLED de 6.7 polegadas que tem 120 Hz de frequência, o que, como eu expliquei, é uma tela que deixa a gameplay muito mais imersiva. E olha só que interessante, mesmo ele fazendo parte da linha Poco, que é uma linha de celulares muito mais voltada para desempenho, mesmo assim ele tem câmeras muito boas. Ele tem uma câmera traseira de 108 megapixels 4K e uma câmera frontal de 16 megapixels Full HD. Essa câmera traseira aí é sensacional. Mas, se você não quer saber da Xiaomi e você gosta mesmo é da Motorola, uma outra ótima opção de celular gamer custo-benefício é o Motorola Edge 30 Neo 5G. Esse aqui já é bem mais baratinho, ele tá custando aproximadamente na faixa de R$ 1.400. Na questão de desempenho, ele também se sai muito bem. Ele vem equipado com o Snapdragon 695 e tem 8 GB de RAM. É literalmente a mesma configuração do Poco X5 5G que eu falei primeiro no vídeo. Ou seja, o desempenho dos dois é praticamente a mesma coisa e o preço também. Então, qual deles que vale mais a pena? O Edge 30 Neo 5G da Motorola ou o Poco X5 5G da Xiaomi? É o seguinte, além do desempenho em jogos igual, os dois também são iguais na tela. Os dois tem uma tela de 120 Hz excelente para jogar. Os dois tem NFC para fazer pagamento por aproximação. Os dois são compatíveis com a internet 5G. Porém, o Motorola Edge 30 Neo 5G tem câmeras melhores. Ele tem uma câmera traseira de 64 megapixels Full HD e uma câmera frontal de 32 megapixels Full HD também. Não é uma câmera 4K, até porque é um aparelho de entrada muito mais voltado para jogos. Mas tem boas lentes nas câmeras, tem uma boa resolução e capta ótimas imagens. Aí, para você escolher entre os dois, entre o Poco X5 5G e esse Motorola, se você prefere câmeras, aí você pega o Motorola. Porém, se você não liga para isso e você só quer saber mesmo é do desempenho mesmo, aí você compra o que tiver o preço mais barato na hora que você for comprar. Agora, falando da Samsung, eu vou falar aqui de dois aparelhos dela que são muito bons, são excelentes para jogar. E ainda por cima, tem câmeras espetaculares, cara, olha só isso. Eu estou falando do Galaxy M54, que está custando aproximadamente R$ 1.500, e também do Galaxy S21 FE, que custa aproximadamente uns R$ 1.800 por aí. O S21 FE é mais caro que o M54, porém, você talvez não precisa pagar tão caro em um aparelho para jogar. Talvez o M54 já te atenda perfeitamente. Eu vou explicar aqui qual que é a diferença dos dois. Vamos lá, começando pelo desempenho, o Galaxy M54 vem equipado com o processador Samsung X nos 1380 e tem 8 GB de RAM. Meu amigo, essa aí é uma configuração que, cara, vai rodar literalmente qualquer jogo que existe sem travar. Em todos os testes que foram feitos, o Galaxy M54 mostrou que se sai muito bem em literalmente qualquer jogo. Talvez dependendo do jogo, você precise abaixar algumas coisas ali nos gráficos, mas rodar o jogo ele roda tranquilamente. Porém, se o que você quer é jogar qualquer jogo que existe, com os gráficos tudo no talo, em uma alta taxa de FPS, aí o Galaxy S21 FE já é uma opção bem melhor. O Galaxy S21 FE vem equipado com o processador Samsung X nos 2100 e tem 6 GB de RAM. Apesar do Galaxy M54 ser muito bom e não ter defeitos, o S21 FE consegue ser melhor ainda. Outro ponto muito importante na hora da gente analisar um celular gamer é a tela. Nesse caso aqui, os dois têm uma tela de 120 Hz, então imersão durante uma gameplay a gente encontra nos dois. Mas e quanto às câmeras? Bom, o Galaxy M54, mesmo sendo um celular intermediário custando por volta de R$ 1.500, ele tem uma câmera traseira de 108 megapixels 4K e uma câmera frontal de 32 megapixels que também é 4K. Literalmente não tem nenhum celular nessa faixa de preço que consegue bater de frente com ele quando o assunto é câmeras. Além de ser gamer ter um bom desempenho pra jogar, ele vem com essas câmeras perfeitas. Porém, o S21 FE não perde não. O S21 FE tem uma câmera traseira de 12 megapixels 4K e uma frontal de 32 megapixels 4K. E presta atenção aqui, cara, quando o assunto é megapixels, você tem que ficar atento. O S21 FE, por exemplo, tem menos megapixels na câmera do que o M54. Isso pode confundir muita gente e eu vou te explicar como que funciona essa questão do megapixels. Apesar do Galaxy M54 ter uma câmera de 108 megapixels, isso não quer dizer que ela é uma câmera melhor do que a câmera de 12 megapixels do S21 FE não. Na verdade, o S21 FE tem câmeras bem melhores que o M54. Isso porque, cara, não é só o megapixels que define a qualidade de imagem de uma câmera, mas sim o tamanho da lente, a qualidade da lente e vários outros fatores, entendeu? Enfim, se você quer economizar, você pega o Galaxy M54. Porém, se você quer o melhor celular gamer possível, que a Samsung tenha te oferecer até 2 mil reais, aí você pega o S21 FE. E só lembrando, rapaziada, eu vou deixar aqui nos comentários o link de todos os aparelhos que eu mencionei no vídeo pra você ver os preços atualizados e adquirir mais informações, beleza? Se você tem dúvidas, comenta porque eu vou te ajudar. E é isso aí, até a próxima.